Eu espero que vocês gostem muito bem com vocês, espero que vocês compartilhem o vídeo de hoje, deixem um like para a gente, se inscrevam no canal, você que é novo que está chegando por aqui seja muito bem-vindo, você que já está comigo por mais tempo também seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, vamos? Bom, começamos mais o vídeo de hoje, chegamos agora ao vídeo da Rua, eu sei que estou querendo, então queria ir para a Caedt com uma foto sozinha, resolver na verdade meus problemas lá e vou ver com as próximas faixas com a Cláudia também, para lá para a Cláudia também, eu estou ajudando e em breve temos uma novidade aqui no canal, eu vou estar... A partir de semana que vem eu vou estar gravando vídeo em novos cenários, né, lá na outra casa tem um espaço maior para eu poder estar gravando vídeo, vídeos legais, igual vocês pedem, banho de mangueira, enfim, né, vai ter vídeos bacanas com cenários diferentes, porque aqui o ambiente é bem pequeno, não dá, então às vezes você está bem olhando assim, você acha que está organizado errado, mas na verdade o ambiente é pequeno, então eu tenho muita coisa, Então, gente, enquanto eu vou começar aqui pra vocês, eu estou contenta-se, então, enquanto a gente vai começar o vídeo, desde que eu não sábado, né, dentro de todos, eu não me importar de sempre, porque aqui, ó, o ambiente é bem grande, então é bem pequeno. Ah, gente, falta o Regime que passa a isso mesmo, porque a gente tem que faltar, porque, porque você está bem feito, porque eu não sei, 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 porque eu não sei. Porque a parte não está Eu sou pra ela E eu vou falar Bom, eu só comei café hoje de manhã Olha, é bem pretinho ele, bem pretinho. Vou pegar aqui um colher, para que ele fique aqui. Ele é bem magulho, bem magulho. Vou pegar aqui um colher, para que ele fique aqui. E é que só, esse patinho está ótimo. Eu vim aqui só agradecendo vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.